O que é a pergunta? Assim, muito fitness, né? Eu tô fitness. Mas não tem ketchup. Muito assim, cheque inexplicável. Cheque inexplicável. Treinei hoje muito. Tá na dieta? Tá na dieta. Imagina se não tivesse. Proteinina. Dieta com ketchup e malnese. Nunca vi na minha vida. E a Coca-Cola dela sem açúcar. E farinha. Hoje, no dia... Olha, a dieta vai fazer 16 dias. No dia que eu boto uma farinha, você vai me filmar pra Dani comer meu rabo, né? E ela come mesmo. Ela vai comer meu rabo bonito agora que ela vai ver esse vídeo. Então, eu vou mostrar pra Dani que tá comendo ketchup. Não, não acredito não. Agora a gente tem prato, você viu? Alta, alta. E orgute, meu irmão. E orgute. Tá bom. Agora eu venho aqui, ó. Cheipado. Começando, né? Tá no shade. Então, vem o que eu comi agora? Eu comi arroz e comi frango. Dois taquinhos de frango só. Mas você tem que comer todos os dias. É todo dia. Ele come um dia, depois ele come outro dia. Ele tem que alimentar a criança que tá dentro dele. Mentira. As crianças, né? É gêmeos? Ahhhh. Parabéns, cara. Tá vendo? Isso aí, vocês vão ver. Vocês vão ver, baromba. Quer que... Aguardem. Vamos ter um shape. Você tá ligado que aqui o negócio é... Não, tá gravado ali já. Tem um prazo. A gente teve um prazo também, né, Matheus? Então, vou começar, mano. Vou começar o shape. Se eu só... É... Quantos quilos você tá? Tô com uns 108kg, eu acho. Qual que é a sua maior dificuldade? Dieta? Não. A minha maior dificuldade, vamos dizer, na real, é você. É porque eu tô, assim, só, entre aspas. Não tem ninguém que fique no meu pé. Porque como é muita correria pra mim, tá ligado? Não, poxa. Mas quando é sério, você me chama. Mas eu tô treinando e tô fazendo dieta sozinho. Não tô pretendendo ninguém pra fazer. É porque cada um tem um estilo, né? É um estilo. O meu é ter que alguém tá no meu pé, então... Não, de mim é primeiramente vai ser, tá ligado? Agora tem um pessoal assim, Matuto, bora? E aí? Por que tu não treinar assim hoje? Tipo essas coisas. Então, quando for assim, tu me chama também. Quando for malhamento. Agora chama ele também, porque desse jeito aí, meu filho. Eu quero desse jeito, então. Xena, agora vai me dizer quem é que tá focado? Eu ou ele? Não. Beleza. Mas o que adianta, galera? Tá focado e comendo um pratão. Um pratão. Não adianta. Você tem que aceitar. Bora treinar? Pode ir. Estamos indo, hein. Qual a fita? Qual a fita? A fita é o seguinte. Bota a barriga aí. Xena. Tá mochando. Tá mochando, pessoal. Pronto. Pronto. Agora vai ser a resenha. Arrasta, você sempre tá na moção. Você entra comigo no shape, você deixar o shapeado. Mas eu já tava no shape? Não, ele me deixar, mano. Porque assim, como ele mora lá embaixo e mora comigo, tá ligado? É mais fácil de pegar no meu pé. O que eu fazer aqui? Como é muita correria pra mim, eu até acabo esquecendo, tá ligado? De treinar. O seguinte é assim. Compromete em fazer o projeto. Não, tá gravado, mano. É 100%. Não, 100%. Minha mãe vai ter que fazer tudo que eu falar. Como assim? E aí, vai? Tudo que tu falar, como assim, mano? Tu vai seguir o próximo. Passa aí. Não, não, não é sequer. Não, meu amigo. Ah, dou treino, dou treino. Cheguei no final de ano. Não, vambora. Macha, macha, macha. Vai fazer o projeto mesmo? Macha. Matuto shapeado. Quem aprova, comenta aí embaixo. Curta bem mesmo. Essa aqui vai ser a jurada, hein? Eita. E agora? Matuto. Quem tu não bota o tênis e vamos com nós agora? Agora! Agora! Eu acabei de comer, galera. É mal. Não é sério. Acabei de comer. Isso é desculpa. Não é desculpa. Eu comi agora. Como é que eu vou treinar? Não, eu comi aqui por 20 minutos. Não deixe para depois o que pode fazer agora, entendeu? Oi! Então, gente. Eu estava fazendo o meu cabelo. Olha! Coloca no cabelo. Eu fiz marquinha. E eu também... O que que eu fiz? Eu fiz a sobrancelha. E eu fiz as unhas do pé. Não, pé, pé. Não, pé, pé. Pé aqui do pé é 20 reais. Não, peraí. Peraí. Pé não é de graça, não. Mas tá barato 20 reais. 20 reais. Eu acho que eu devia vender por quanto? Eu devia... É? É 201. Então, pé. Pé com meia, meia preta, mas é mais caro, viu? Chama ali no direct lá, Shelly Giz. Faça uma promoçãozinha pra quem falar que veio por esse vídeo. Mas qual que é a brisa? Explica pra mim. O que que é a brisa desses negócios de pé? Eu não entendo até hoje. Eu também não sei. Eu não sei, mas sabe o que eu sei. Eu não sabia que ganhava dinheiro com o pé. Eu fui na fazenda do Junior Viana lá e eu machuquei meu pé, né? Aí eu postei uma foto assim, meu pé todo machucado e tinha uns doidos comentando. Nossa, que pé bonito, não sei o quê. Sempre que eu posto foto, tipo, foto no meu corpo e aparece no meu pé, eu boto lá sem furado, sabe? Porque o pé não é de graça. Tipo, eu posso estar de biquíni mostrando o cu. Mas qual que é a brisa? O porquê é que a pessoa tem feitiço com o pé. E a piscina também. Tem gente que tem feitiço com o pé. Pé horrível, mano. Pé horrível, nojento demais. Mas sabe o que você pode fazer? Às vezes pode ser uma coisa de, sei lá, de energia. Tipo, se o pé for muito feio, a pessoa por dentro deve ser, sei lá, não sei, um negócio assim, sabe? Que briso, Matheus. Uma pessoa zoada por dentro, uma pessoa, sei lá. Eu quero perguntar pra você que tá me assistindo se você já botou seu código no Kawai. Se você ainda não baixou o Kawai, baixa o Kawai e bota 577-279-035 no meu código e me ajude a comprar comida. A gente tá comendo churros. Olha a maluquice que tá aqui, mano. Ele mete o louco. Porque ele fala assim, ó, de chocolate e leite condensado. Mentira, que é doce de leite. Ele mete o louco. Não, cara. Ele tá osso. Eu tô quase criando perna aqui pra pedir meus churros. Porque a galera toda não deixa nem eu ir. Não, eu tô quase montando duas pernas mecânicas pra poder pedir churros. Nossa. Quem quer os churros? Como que é o Chaves vendendo churros? É o quê? Como que é o Chaves vendendo churros? Olha os churros. Quem vai querer um churros? Eu não sei, ele falava como. Ela não caga. Para! Você tá seguindo ela, eu vou te processar. Ela não caga. Eu sou casada. Eu vou te processar. Eu vou te processar. 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 Bota no paredão, então. É, tu já vai embora. Foda. Bota no paredão. Eu ia pegar um, mas eu não posso. Essa daqui não quer crescer. Fiquei o dono projetinho. Ó, vem cá. Ela viu o câmera. Ela correu de lado embaixo pra vir pra cá. Não, mentira. Eu vim por causa dos churros. O câmera ontem foi pro quarto gravar. Ela correu pro quarto. Ah, deixa assim pra ela. Depois que chegou na semana, mas tu cresceu muito. Eu digo, rapaz, ela é melhor do que isso. Ela não tem conções, velho. É, eu acho que o câmera tá fazendo a menina crescer um pouco aí. Eu tô sentindo uma energia meio estranha, meio... Não sei, tô achando que essa menina vai crescer. Depois que se o Matheus aí chegou, não sei não. Promete. Eu sou pequena, vou continuar sempre sendo pequena, Matheus. Não adianta, Matheus. Não fica com esse charmezinho com as bochechas vermelhas, Matheus. Pelo amor de Deus. Minha filha... Minha filha, se você ficar no cima dele, eu não vou prestar meu chinelo a você. Ah, mas eu não tenho como dar em cima, só tenho como dar embaixo. Quem acha? Eita porra. Que coisa pequena. Ai, Matheus. Tá com a cor da tona, hein, tio? Ó, mas não é brilhada, não. Mas eu acho que... Será? Você entendeu? Eu acho que... Aí, ó. Você compreendeu tudo. Que ele tá vermelho. Eu não tô falando dele. Não fica vermelho, não. Mas eu acho que toda patinha gosta de um grandão. Isso é verdade. Porque a gente é pequena. A gente é pequena. Pegar coisa pequena? Exato, porque a gente é pequeno, pegar coisa pequena não vale a pena. Tem que ser proporcional, pequeno para o grande, eu gosto de ser grande. 1,85 para cima, entendeu? É, 1,85 para cima. E câmera, e câmera, e os grandão? Acho que as mina comem uns chus, as mina comem uns 5 chus cada um. Ô câmera, e os grandão, gostam das baixinhas? Eita, que brinda! Responde ela à altura, câmera, responde ela à altura, vai. Eu gosto de energia. Energia? Ah, então tá. Você tem uma energia linda. Ah, obrigada. Você também. Esse é o seu negócio aqui, eu acho que eu vou subir, vou criar perto. Eu subi aqui, pelo amor. Eu tô morrendo aqui, eu acho que esse chus vai chegar amanhã. Aí soube se sair, não foi mais. Não foi? Só me engabelar, gente, né? Eu entendi, já entendi. E você, Mateus, vai comer o chus ou não vai? Foi suave. Ah, tá com medo de estar caganeira. Tô na dieta, tô na dieta. Se caga todo e foda-se, gente. Ah, mas esse cara chegou na moção faz pouco tempo, já lavou 50 vídeos, mano. Não, voltou, voltou, voltou. Voltou esse Jack. Brincadeira. Jack? Jack. Sabe o que eu descobri agora? É. A Xena faz aniversário no mesmo dia que eu lá, é o mesmo segundo que eu. Top, gente. Eu gosto de comemorar tudo junto. Escorpião. Eu tô mais escorpião. Olha. Eita, eu tô no meio de escorpião. Não. Deixa eu contar um negócio pra você que é mais interessante. No mesmo dia. O mesmo dia. A gente faz aniversário no mesmo dia. Dia 31 de outubro. Dia das bruxas. Dia das bruxas. Dia das bruxas. E você, em novembro? Dia das bruxas. Bora pegar o meu touro. Dia 8? Então, a gente faz dia 31 de outubro. Eu também. Mentira, eu sou touro. Você aqui que completou? Completou um quarteto do mal. Eu acho que completou. Quatro escorpiões. Quatro escorpiões. Matheus. Você vai sentir minha falta? Não, você vai embora. Você não tá indo embora? Eu vou, mas eu volto. É isso. É isso aí, você vai ver. Você confia? Confio. Com certeza. Fui chamado uma vez, tô chamado duas também. E aí? É o bonde do cabelo azul aqui? Qual que é a fita? É o bonde da Z Girl maromba. É o bonde da Z Girl maromba. Quem disse que é Girl não pode virar maromba? Só banho sábado agora, né? Banho sábado só. O que é Girl? Não sei o que é Girl. Google. Você sabe o que é Girl? Como é que tá um negócio que tu não sabe falar o que é? Como é que tá uma coisa que tu não sabe falar o que é? Tu não sabe o que é. A mulher sempre quer saber mais, né? Você é boy. Você é boy. Eu sou boy. Só tomar banho dia de sábado. Ah, entendi. Você é Girl por causa disso, né? Não tomar banho. Exatamente. Só dia de sábado, galera. Pode descontar. Oi, e aí galerinha da Almoço Marombosal. Vamos com vocês. Quer comer churrinhos? Comer churrinhos, né? Um friozinho desse. Não tem nada melhor que um churrus. Quantos graus tá agora? Vê aí. Acho que tá uns 13, velho. Tá bom. Ixi, louca. Friozinho desse de comer churrus. Eu queria tá enrolada no churrus. Eu queria tá enrolada no churrus. Comer churrus foi alguém, né? Não. Você queria tá enrolada no churrus, né? Eu queria tá enrolada no churrus. O que é isso aí? É o churrus. É o churrus. Vai, Guanavara. O Guanavara vai passando na sua casa. Vai, 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 vai passando na sua casa. Sexta-feira tem Baile da Mansão. Esquece. Geral e ISP presente na 011, Zona Leste. Até na hora de ir embora não se rebaixa. Até na hora de ir embora não se rebaixa. Que é poço, porra. Tem que respeitar o poço, hein? Respeita. Cara, vai embora, mano. Tá todo mundo indo embora, velho. É triste, tá ligado? A gente tem um convívio. A gente ri, mas não é risa. É sorte mesmo. Tem que rir. Ô, Karen! É o poço! Eu vou ficar no poço com o Jerry, com os ratos. E com o meu urso. Se peipar. Guanavara vai passando na sua casa. Sexta-feira tem muita atenção. O Togoro já tá no comando. Eu vou voltar pro Maranhão. Maranhão! 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 Volta pro Agreste! Volta pro Agreste! Volta pro Agreste! Pega a fujada! Pega a fujada! Só a gente saber que eu vou voltar pra montar feijão de novo, melancia, abóbora. A gente tem jogado numa casa e a gente acha que vai entrar aqui e não vai criar vínculos com pessoas, jogado no quarto, eu tô perdendo isso aqui, mano meu, considerado muito, mas é aquilo, a gente não pode desfocar do nosso objetivo maior, que é o nosso sonho, o deles vão continuar onde eles estiverem, e eu vou continuar o meu aqui, o cara é foda demais, é foda pra caralho, te amo cara, eu também te amo O que que foi isso, eu perdi, cara? Eu já sabia, 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 chocada, tava estranho o papo, já tava falando, ah, eu te amo, eu te amo, filho, tá? Não é? Todo dia? Tinha, treino, sei não, hein? E aí, ele falou lá, sozinho, esse tá sozinho lá Você não tá com frio não? Vocês não tão com frio não? Eu tô morrendo de frio Olha, a gente acabou de assistir o treino, ele filmou Ele vai comer churros Ele filmou o treino, mas eu não, não, não Eu falei, vamos comer aveia com o whey, ela ficou esse pior, eu comei os churros, eu falei, meu Deus Eu desejando esses churros Eu falei, vamos comer aveia com o churros Eu vou comer aveia e os churros Ela não falou, refide, fala aí, refide Refide? É, refide O que que é refide? É uma refeição livre É, refide Ah, mas é final de semana, hoje não é final de semana Eu preciso comer, entendeu? Eu não tenho que emagrecer, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que comer Aí, galerinha, quem daqui vai pro canal da moção aí, vocês tem que conhecer esse rapaz aqui, ó Parece o MC Davi cantando, parece ou não parece, deixa aí nos comentários, ó Oficial MC, Ralf Kaeli, tá ligado família? Na antiga Kaeli, produtora, ó Não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu sei que amanhã tu vai sentar E a própria, ó Bipolar, manda bipolar aí Vai se catar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa Família, mó frio, tá ligado? E nós tá aqui, ó Trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, 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 chora Pra coroa, já saiu da vida louca agora Vai no shopping, lança o kit Já marca aí, ó Já marca o Davi aí Já marca o Davi aí Dá bole aí, meu baseado, tá ligado? Como é que é o arroba? Deixa o arroba aí pra galera Família, arroba Oficial MC, Ralf Kaeli, tá ligado? Tamo junto, segue lá família Que se Deus quiser, vai dar certo Vai dar certo, pai Nossa, mano Tem uma noção de tudo que se pode acontecer O novo Mizuno desce da nave pra ver Elas causam impulso impossível não notar Ter absoluto, absoluto e degustar Arroba Biel com dois E Underline Souza, underline 13 Tamo junto Tem que deixar esse arroba mais fácil pra galera, hein Ó, Biel com dois E, Souza Já era, vocês vão encontrar lá família Não, não, eu falo pro seu vulgo na galera Te achar facinho Biel Souza, 13 Isso aí Não, fala assim Pensa num arroba pra você colocar um arroba da hora Porque tipo assim Dá um gancho rápido, tá ligado? Um nome mais curto Pensa nisso aí depois Ah, Biel SZ, já foi O seu nome, seu nome Coloca esse E, só Enoque, tá ligado O pessoal acha Enoque, diretamente de Jadema, família, ó Tamo junto Família Capão, tá ligado? Capão, família, ó Dede e Damião, ó Em bom tom Eu já pedi ajuda Mas não quis era me escutar E o meu som Só sabiam me julgar Até mesmo criticar E o meu pão Rutei porque Parabéns eram faltar E o esgapão Era solto da quinta Eu gostava de treinar E emoção Era tudo comigo Chorava escondido Pra ninguém falar Os irmãos Maurinho embustido Até tava sumido Mas você treina quanto tempo? Mano, ele treina há bastante tempo Mas eu focava mais na capoeira Capoeira tem um bastante tempo Pode perceber que Muitos caras que fazem capoeira Tem um shape bom Lucas Coelho, por exemplo Faz capoeira Faz capoeira Faz capoeira Não faz? Vou te fazer uma pergunta Na moral, na moral Vou até invadir o vídeo aqui Você conhece algum bodybuilding Que usa piercing Na moral Na moral Ele encarnou Na moral Você treinou com todos Matheus Tem algum? Você conhece algum Mano, mas isso não justifica Mano É opção da pessoa A pessoa pode usar Até chifre na cabeça Ah, seis anos atrás Acho que Mas até mais A gente foi treinar Lembra naquela época Da WDD? Lembro, claro Céu, louco Mano Esse maluco já fazia Remada curvada Com oitenta quilos De cada lado Sim, já Lembra? Sim Já tive vários pesos Agachamento também Mano, o bicho era um monstro Trezentos e dez quilos Agachamento Agora ele coloca um pouco menos De carga Movimento mais concentrado Mas às vezes você bota carga Sim, sim Carga é muito importante No fator de crescimento Mas também o controle Que você tem no movimento Não é só, por exemplo Vou agachar e levantar Não Não, é o que você tá pegando Ah, meu quadril Você fez aqui Fica bem mais intenso Muito E dessa forma Você consegue evitar lesão Por isso que você tem que fazer Uma periodização No momento que você bota carga E no momento que você faz Uma consciência corporal melhor Porque se só você ficar Sofrando carga todo dia A chance de você se machucar É muito grande Entende? Mano, isso não tem jeito É repetição Então você tem que fazer A melhor possível Da melhor maneira O máximo agachamento Foi 200 Daniel, vou falar um bagulho Pra você Hoje o gorila é quase um Buda Mano, ele chega pra treinar Tudo pá Concentra Concentra, né mano? Ele já veio de uma concentração Não sei Isso é da hora É da hora isso aí, mano A concentração, né? Que você vai dar o seu máximo No treino É bom isso aí, mano Em tudo que você for fazer na vida Você tem que sempre se concentrar Pra fazer melhor, né mano? Isso Dá muita diferença, irmão Evita lesão E evita também De tirar seu pensamento No treino E na musculação Você dividir? Na musculação principalmente, né irmão? Isso aí não é eu que tô falando Mas tem artigo provando Se eu fizer um movimento Vai de bíceps Pensando em uma coisa Se fizer um movimento de bíceps Pensando no meu movimento Eu tenho muito mais contração Mais contração, com certeza Tem muito mais recrutamento O motor Isso é sem sombra de dúvida Mas de verdade Por mais que tem muitos atletas bons São poucos que tem essa consciência Você vai adquirindo Não tem É que nem um lutador Você pega um lutador de um ano Ele tem uma técnica Você pega um de dez anos Ele sabe fazer muito melhor Aquele movimento Eu penso na mesma coisa Supino Quanto mais perfeito você fizer É melhor o seu peito Vai lapidando Vai lapidando o exercício Vai ir melhorando A consistência do treino Principalmente pra profundidade de corte Também É o que mais conta Saber contrair Tô virado Você me viu ontem aqui à noite E hoje eu já tô aqui de novo A culpa é do... Ô Zac Zac, vem cá Chega aí O cara falou pra mim Que ia treinar Primeiro que nós começamos falando Que ia ser nove e meia Aí ele já mudou pra dez e meia Onze Que hora que você chegou aqui? Cheguei a dez e meia Dez e meia Meia noite agora, irmão Tem que ficar esperando o cara até meia noite E agora onze e pouco, mano Mas hoje o malte Eu corre com a família Pai pra cá Agora eu cheguei pra treinar Bora Mas por isso que eu falo pra você Até acordado aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você é louco Mas eu sou maromba Tá ligado Mas irmão Vou falar um bagulho pra você Aqui é maromba mesmo A galera pode falar que não Que isso, que aquilo Mas ó Toda vez que a gente vem treinar de noite aqui Tem gente treinando É difícil você chegar em outro lugar E ver a galera treinando uma hora da manhã Duas horas Quando eu cheguei aqui até duas horas da manhã Ninguém, ninguém, ninguém Nunca Como que era a sua autoestima? O que que você... Ah, eu sou baixíssima, baixíssima Todo mundo É, em relação física assim Eu achava que tudo era melhor que eu Todo mundo era melhor que eu Tipo assim Ah, eu sou zoado Eu sou isso, aquilo Mas o que mexia muito comigo Então não era só pela questão Ah, quero ser forte Porque o outro é Não, queria se... Queria me mudar meu corpo Porque pra me sentir bem, tá ligado? Deu diferença? Como é que você se sentiu hoje? Fui brabo aqui, ó Como é que você se sentiu hoje? Não foi só o físico que mudou, né? Não, não dá pra caramba, mano A galera já chega Comentando já Você fala Tá porra Que aí tem que crescer mais E a cabeça mudou, né? É caramba Porque você cria também Um set de disciplina ali Que te ajuda até A reorganizar em outras paradas Também na sua vida É bom demais, mano Mandando peito aí hoje Pra peitoral, mano Top demais Até hoje eu nunca subi Porém eu coloquei no shape legal Mas Não coloquei no nível que eu queria ainda Então ainda não subi O braço dele, Fernando Mostra o quadríceps aí, Gorila As quarenta fria Ah, mas fria mesmo, velho Não precisa nem esquentar E aí? Frio, hein, mano? Ó a profundidade de descorte Sinistra, né? Quando eu entrei ali na Max Titano Eu tava com por volta de 98 quilos Creio Agora eu tô com 112 Mas também tô numa condição melhor do que eu tava naquela época também 12 quilos a mais e mais condicionado Mais seco Sim, é o trabalho, né, mano? Ainda esse ano Ainda esse ano, né? Tem uns desafios ainda Você vai pro Super Show e qual mais? Só Assim, eu não concordei, tá ligado? E outra coisa Eu acho que o Diogo tava muito bem E acho que o Kaique tava muito bem Eu achei que ia ser assim, ó Terceiro e quarto, entendeu? Ali qualquer um dos dois ficasse terceiro, quarto Agora Eu não concordo O Kaique também ficar Não sei Não, o Kaique tem uma linha de abdômen muito boa Muito boa Tem Se você fosse falar de alguma coisa que Ele possa ter perdido pro Diogo Seria a parte de baixo das costas Porque às vezes tem uma linha muito boa Mas ainda tem um core mais forte Um abdômen mais forte Um abdômen mais bem marcado Tipo, ali o que ganhar Se eu ia falar, mano Os dois tava bem Mas agora O quarto e o quinto Eu acho que dava pro Os caras ter dado pro Kaique Mas é aquilo lá Tem que continuar trabalhando Você vê? Ele já foi agora no campeonato Já ganhou o Vaga porinho Já pegou o Vaga porinho pro ano que vem Quando o cara tá bem Não tem jeito Eu acho que assim, tipo Ainda é muito subjetivo Eu acho que tinha que ter um Um padrão mais bem definido Do negócio Da Classic, da Mains e da Bolle Não tem Não tem Tipo, um dia ganhou mais cedo Outro dia ganhou maior Ah, você fala aí Eu chego maior ou chego mais cedo? Não é assim? Chega maior e mais cedo Pronto, acabou É, que nem o Unicone É, tem uns que não tem aqui A Fran, por exemplo Eu tava muito bem, né? Não tem o que discutir, velho A Angela e a Fran Tava muito bem Tá muito bem Então assim Tem coisas que é indiscutível O Big Remy Tá indiscutível, né, irmão? Pelo padrão, sim Então assim Tipo, hoje em dia Se tiver muito pau É difícil saber quem vai ganhar Ou o cara tá muito esquisito De você falar Mano, já Você tem que chegar no chefe O chefe é incrível, mano Você tem que estar a 3 níveis A cima dos caras E vamos ser realistas, né? Hoje a gente tá cada vez Mais pegado O chefe tá cada vez mais evoluído O esporte tá evoluindo muito no Brasil Até o financeiro do esporte Você vê que aumentou bastante O brasileiro O brasileiro hoje Tem todas as chances, cara Você vê que a gente Tava lá em quase todas as categorias 212, Classic, Mainz Sim Quase todas as categorias Tinha o brasileiro Batendo forte Batendo forte Tipo, disputando ali Você imagina o ano que vem? Mano, eu treino há 5 anos no total Mas eu aprendi a treinar mesmo Há uns 3 anos, mano Que eu treino e sigo focado mesmo Você é alto nessa concentração de atores? 1,90 Vixe, pra encher shape de 1,90 é foda, hein? Difícil pra caramba O que acontece? Quanto maior o cara Mais ele vai conseguir ter músculo pra preencher Um espaço maior Só que é mais difícil também Comparação O cara que tem, por exemplo, 1,50 E o cara que tem 1,90 O cara com 1,50 Vai conseguir preencher mais fácil o corpo O de 1,90 vai demorar Mas se preencher Vai ficar imbatível, entendeu? Em relação ao outro Só que é aquilo lá Tem que trabalhar Não tem jeito E quanto você tá consumindo? Diz aqui Só pra ter uma ideia Primeiro você Quanto você consome de caloria hoje Por dia? Em média De caloria? Putz, eu vou falar de macro, mano Eu tô batendo Eu como tipo 1kg de frango por dia Galera Tá caro as coisas, mano O frango aumentou Não tá dando pra manter o shape, não Então assim Tô mantendo o que? Frangão, macarrão No básico mesmo Mas comendo em média De 1kg de frango por dia Uns 12 ovos por dia Uns 12 ovos por dia E macarrão pra caramba Eu tô comendo meu calorias agora Você é louco Porque eu também não tô Eu tô também querendo manter minha qualidade É, o cara tá na qualidade, mano Top demais, velho Você é louco Obrigado Palco sensacional Alimentação do cara, mano Deve ser muito rígida, né mano? Sim Sem erro Sim Muito limpo, mano Eu fui lá Eu tava com o cara Que agora há pouco O maluco, mano Comendo uma bacia monstra Sim, eu tava comendo arroz e frango Mano, e só coisa limpa Sim, sim Comida bem preparada Sim, sim Tempero top Pra mesada Pra um cheiro bom É da hora, mano E o diferenciado é isso, né? Tem que, mano Cozinhar com qualidade, né? Tem que ver o que? Sabor Senão, mano Você não consegue comer Ah, não Se você faz uma comida De qualquer maneira Você vai comer borracha, sabe? Aí não fica gostoso, tá ligado? Galera O bom marombeiro Eu tenho que aprender a cozinhar Tem que saber cozinhar Sim, margem Os meus bagulhos é bem temperado Coentro, tudo, mano Sim, tem que fazer um bom sabor Pra ficar agradável, né? Exatamente Aí você vai querer comer toda hora Você vai ficar cheipado Não tem erro Sim É isso aí O útil é o agradável Estava aqui, mas ele falou Não que esse braço é do quê? Ele tem muita força Esse braço aqui Mas por que tem? Trabalha E o outro não tem, não? O outro não Mas por que o outro tem mais força? É porque esse aqui Trabalha menos do que esse aqui Por que o outro trabalha mais? Aí você vai ter que descobrir Não, fala pro público ali Público Respeitável público Esse meu braço aqui trabalha mais? Você escreve mais, fala aí É porque eu escrevo com essa mão É isso aí, entendeu? Com essa mão aqui Rapaz Qual a tua idade? Eu? Ah Sim, porque também eu e Quando eu chacoalho eu e É muita coisa, mano Com esse braço aqui Família, o seguinte é esse Nessas idades assim Da puberdade e tal A espinha vai bater em você Vai bater também Vontades insaciáveis de quê? De escrever, né? De escrever E espinha também Bater um ei Continuem assim, gente Escrevendo pra caramba O seguinte é esse Perguntou se a gente tem limite O cara pega 18 quilos no braço Perguntou se a gente tem limite Metade do meu peso ele pega Mano, será que ele consegue me levantar? Você tem que lembrar que agora ele é seu instrutor aí Tem que respeitar, sensei Sensei é uma palavra forte, hein? Mas a musculação é uma arte Como eu posso dizer, é que nem uma arte marcial, mano Transcendental Por mais que você estude, você também tem que praticar pra aprender, tá ligado? Só uma pessoa que praticou por muito tempo pode ajudar a outra Quando você faz alguma coisa que você gosta, você vai ser disciplinado Quando você faz alguma coisa que você não gosta, você não vai querer ser Simples Tem que fazer o que gosta, é isso o primeiro Você gosta de treinar? Gosto de treinar Gosto de treinar e cantar É isso que eu gosto de fazer É isso que você tem que sempre fazer, tá ligado? É eu vou treinar cantando Tem que ser o melhor cantor, o melhor cara que treina, tá ligado? Sempre que você tem que querer se desenvolver É Quer ser melhor Metadinha eu meter o chipzão Querer ser o melhor no treino e o melhor cantando, né? Com certeza Isso aí Isso aí Além de treinador, ainda é conselheiro Gostei E aí, pai? Mais do chipzão, né? Pra motivar o menino aí, né? Você quer se motivar o chip dele? Mostre o chip aí pra motivar o pai O pai já tá motivado Se você mostrar o chip, mano, completou os 100% Tá 90% Ele não pode ainda, não Não pode? É segredo Não pode, Marcelo Por que ele tá se metendo? Cara, você vai ir Quer forçar, quer forçar o cara O cara tá O cara tá Ele tá em Ele tá em preparação Não, peraí, peraí O cara tá falando com o cara aqui Aí vem o cara Com um negócio de bolho no nariz pra se prometer O negócio Não entendi Não é não Não, o cara que se fosse mostrar Ele já tinha mostrado Mas ele tá em preparação Ele não pode É um sigilo É um sigilo Até o campeonato Será que no próximo vídeo ele mostra? Será? Será que no próximo vídeo ele mostra, família? Será que depois de mais treinos ele mostra? Quem sabe o mais no próximo vídeo, né? Só assistindo pra saber O que ele tem na internet, né? Nossa Salve, mano Então, né, galera No vídeo anterior a gente levou Não que a gente levou na brincadeira A gente brincou um pouco Descontrair um pouco Mas isso aqui que a gente tá fazendo é sério Eu, particularmente, quero levar isso aqui a sério, entendeu? Eu realmente quero pegar o chip Eu realmente Quero manter o foco Quero correr atrás Então A brincadeira pra se contrair Mas o foco é o mesmo Vamos meter marcha Manter o foco E vamos nessa Vamos ter um olhar mais técnico ali agora Bom, vira de lado, por favor Tá bom de boas Pode ficar de boas 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 Tá bom Claramente Pode virar de frente Claramente a gente percebe que a parte frontal do corpo dele Já tem mais qualidade e mais músculo do que a parte posterior Então você vê Ele tem mais bíceps Tem mais peito Tem um abdômen até que bem marcado E tem ombro Porém ele não tem muito tríceps E não tem muito posterior de ombro E não tem costas Praticamente Tem que desenvolver mais Então é o que ele teria que bater mais Ele tem um peso leve Pela que eu lhe falou Mas ele tem um shape Que é músculo Não é por exemplo Um cara Que tá Que é aquele Que é magro Mas tá meio retido Não Dá pra ver uma boa musculatura nele Então é a questão dele trabalhar Ele consegue desenvolver bem Você acha que eu tenho que pesar quanto? Bom Isso é uma coisa que vai depender Da sua visualização Do seu corpo Que tamanho que você quer ficar Você quer ficar Muito maior que isso Um pouco maior que isso Aí eu te falo mais ou menos Mas eu acho que com mais 10 quilos Você já vai ficar com um shape Razoavelmente bom No caso ele ia ficar com 77 quilos Sim você é Com 77 quilos Você já ia ter um shape assim Legal Mas claro Daria pra aumentar mais Com certeza Comer muito e treinar muito? Sim, sim mano É uma questão de tempo Leva tempo E você ser disciplinado Disciplinado também não quer dizer Que você tem que comer o mesmo alimento Todos os dias Mas ser disciplinado Na questão de ser saudável Com o seu corpo Você sempre tem que pensar No seu corpo Tipo sempre O que eu vou treinar Como eu vou treinar Tem que treinar tudo por inteiro Não só o músculo Os pontos fracos Tem que treinar mais Não só o músculo Porque ele gosta Isso Não, então Você tem que se disciplinar Não tem jeito Porque se você fazer Só o que você gosta Por mais que você cresça Você vai crescer Assimétrico E não fica bonito O shape assimétrico Ele tem uma boa simetria Você acha legal treinar Uma ou duas vezes por dia? Bom Se você vai perguntar isso pra mim Cara, aí eu falo duas Porque eu sou um cara Que treina bastante, entendeu? Dá pra treinar Sim, então Mas você tem que comer pra isso Tá ligado? Comer também É Você treinando Você vai abrir uma janela Pra você poder comer mais Você vai conseguir absorver Mais nutriente É nessa hora Que tem que comer saudável Vai gastar mais Vai precisar de mais Isso E tem também os hábitos Por exemplo Eu não sei quais são seus hábitos Tipo se você bebe Se você... Não bebe Então já é mais suave Então é o que você tem que Bater mesmo na comida Não bebe Porque eu canto também Tá ligado? E tudo que faz mal pra minha voz Eu não... Não entendo Tudo E agora como eu quero pegar o shape Tudo que faz mal Pra eu não conseguir pegar o shape Eu também vou cortar Tá ligado? Claro E assim seu shape vai ficar cada vez melhor E fala também a importância do sono Porque eu acho que aqui é a rotina Você sabe como que é a rotina aqui, né? Ah, o bom é ele dormir Oito horas por dia Tá ligado? Seria bom Ele treina um treino Um ritmo de treino Como a gente tá falando Mas se não der pra dormir Tudo isso Mas sempre tem que prevalecer A questão de Se você consegue dormir Durma, tá ligado? Isso é muito bom Você tem que dar bastante É... Como eu posso dizer Qual é a palavra? Prioridade Bastante prioridade Pro seu sono Porque é o que você vai crescer Duas horas da manhã Duas horas da manhã? Então se eu dormir agora Não, não é nem questão disso, mãe Mas é que você tem que conseguir dormir umas oito horas Você não pode ficar pegando e dormindo pouco, tá ligado? Hum, e também não tem muito de... Assim... Não, não Também de mais tempo Exatamente umas oito horas é o bom Porque eu acho que se eu dormir muito também não vai dar pra eu acordar pra fazer a alimentação De manhã, por exemplo, acordar de meio dia Já perdeu o tempo de ter feito... Sim, o horário é mais alto Sim, você consegue consumir mais calorias Tem mais tempo pra conseguir Tem que ser bem equilibrado Mas você trabalhando pode ter certeza que só vai melhorar Piorar não vai É Sim, vai Vai melhorando cada vez mais E você tá aí com dois caras na sua frente aí, grandes Que tipo assim, no sentido de objetivo, né? Então você quer ganhar volume Então você tem duas referências Então eles sabem o que eles estão falando Então tudo que eles estão falando pra você é Você pega e coloca e leva aquilo como Como verdade Absoluta Não são informações que vão passar por aqui Isso aí por aqui São informações que vão passar por aqui e vão ficar aqui Sim, se assim você quiser, irmão Eu acho a informação muito valiosa Porque a informação você pode levar pra qualquer lugar Sim, você guarda com você conhecimento Você vai levar o projeto a sério mesmo que você não estiver aqui? Que aí você vai buscar um comprometimento maior ainda Vou meter mais aqui Vou meter mais aqui ou fora daqui Seu braço é muito bom, mano Seu braço, seu ombro é bom Suas pernas estão batendo o volume junto Com seu superior Até poderia melhorar mais o seu bíceps femoral Seu braço, seu braço, seu braço, seu braço, seu braço, seu braço, seu tríceps é muito bom Você tem mais bíceps direito Mais um, mais esse lado aqui Opa, foi mal, perdão Tá bom Bom, mano Vamos lá Você tem um shape bem proporcional Só que você está numa condição Que você está atrasado, tá ligado? Se for ver Ainda mais é pra ver pela sua lombar Mas se o abdômen ele está marcando A parte superior e inferior já não está marcando tanto Então, como é aquilo lá que a gente estava conversando Você vai ter que correr atrás Nesses três meses que você ficou parado Comendo esfirra, tá ligado? Isso é Isso, é, isso te causou isso A esfirra te causou isso Querendo ou não E você ter ficado parado Potencial pra isso eu sei que você tem Você já chegou num shape melhor do que você está agora, tá ligado? Só que aquilo lá vai ter que fazer Porque aí que, como eu te falei Como você vai estar trampando esse trampo aqui A possibilidade de você treinar é mais fácil Mais fácil De sempre esse mesmo horário Minha noite, uma hora da manhã É sempre o mesmo horário que eu estou aqui Bom, falando de músculos que você tem que treinar Na minha opinião Peito Mais região superior Mais o peito por inteiro Mais região superior Seu braço e seu ombro são bons Seu trapézio também é bom Isso faz com que o seu peito possa crescer mais Você vira de costas, por favor Você tem que desenvolver mais o seu latíssimo dorsal E o seu Seu infra Seu paravertebral, mano Seu infraespinhal na região baixa É o que você mais tem que desenvolver Então você vai ter que desenvolver isso aqui Mas isso aqui você tem que trabalhar E aqui Aqui você vai conseguir pegar mais com as pegadas supinadas Treina mais quando você for fazer costas, fazer barra Vai mais para as supinadas Para você conseguir preencher mais a região baixa das costas Tipo a chave Também, também vai pegar Vai pegar mais Você tem mais pegada assim, né? Melhor agora você fazer assim também Mescla Vai ser bom Mas é isso aí, mano Você Tem um desafio Correr atrás, né? Sim Você acha que dois cardio por dia está muito, para mim? Cara, eu acho que um cardio é o suficiente Você fazendo uma dieta correta e treinando intenso Essa que é a questão Você pode vir treinar uma hora de uma maneira Ou você pode vir treinar em uma hora Tudo que você pode na sua vida, tá ligado? Isso vai mudar bastante a qualidade do seu shape, tá ligado? Quanto mais intenso você treinar Sem ficar se desfocando Mais seu shape vai vir Entendeu? É isso que você tem que pensar Todo tempo que você vai ter disponível para a musculação Tem que ser totalmente para ela Tem que focar bastante nisso daí Porque isso vai te dar qualidade Foi isso que a gente estava conversando Foco no treino E tirar da mente tudo que te impede Na hora que você está treinando Depois que você saiu Você pensa nas coisas Mas na hora que você estiver treinando Você tem que pensar no seu desenvolvimento muscular, entendeu? E na visualização do seu campeonato Dessa data Beleza, mano? Ótimo, parabéns Valeu, mano, obrigado, hein? E aí, Wallace? Agora é o Wallace Segurança tá bem, hein, mano? Segurança, vem cá, vem cá Vem cá aqui na frente dele, aqui, ó Fala do peito dele agora Vem cá Fala do peito dele agora Então, eu acredito que o meu seja o maior dele É? Tá na minha mente aqui, entendeu? Tá, né? Na minha mente, o maior maior aí É meio estranho, hein? É meio estranho Mas eu segurando você tava aqui Sendo avaliado o shape dele Rapaz, que lapas de chibata Pé de coca Pé de coca Ele tava dando espaço pra frente Chegar pra lançar Vamos lá, chama Com vocês no palco, Wallace O pai aqui, né? É Família, com vocês no palco O Wallace Dá uma bexiga Tem velho e mais Uma rede elétrica Tá posando da maneira que você gosta de posar normalmente É que você tá acostumado Da mesma coisa eu peço alguma coisa Deixa eu ver você Lá mais lateralizado Se fosse rádio Fica de coça Tá Tá, você tem um escapular, bicho Desenvolvido A outra parte dele é bem largo também Mais posterior de ombro Mais região baixa das costas Tem que fazer mais remada cavalinho Remada curvada 90 graus Essas vão ser boas pra você Tá, você tem mais a parte de cima das costas Pode virar de frente Tá, você precisa de mais região baixa Seu braço ele é bom também, mano Você combina bastante o shape Só que eu creio que seu peito Ele tem muito mais ainda desenvolvimento por vir Você tem que abrir mais ele Abrir mais ele, mano Quando você for fazer supino com halteres principalmente Quando você descer Dá um stop de uns 3 segundos, tá ligado? Depois você vai E isso vai fazer seu peito cada vez abrir mais Mas aí você treina também bastante o pack deck Pra trazer volume Porque não adianta só ser expandido, tá ligado? Mas seu peito, cara Você pode bater nele É um peito que dá pra ver que, mano Tem muita estrutura, velho É muito largo Dá pra desenvolver pra caramba Peito e costas É o limite Porque você é alto, mano Então você tem isso, velho Seu braço tem que vir junto, entendeu? Se você crescer um pouco no peito e nas costas Seu braço tem que crescer mais ainda Querendo ou não Ainda seu braço fica um pouco atrás Da sua parte central do corpo Mas você tá bem Você tem uma cintura fina, mano Tá numa condição boa Da hora E aí? O que você achou do feedback do monstro aí? Isso aí é louco Pesado, hein, rapaziada Satisfação total Sendo avaliado aí pelo monstro E é isso aí, né, galera? Vamos bater nos pontos fracos aí E ver se a gente consegue melhorar Você pretende competir em breve ou não? Cara, eu pretendo competir Quando eu colocar um shape que eu quero ainda Aí depois que eu colocar um shape que eu quero Eu vou começar a procurar campeonato e tudo mais Quero chegar num nível melhor Ainda não tô dando 100% Tô dando tipo, sei lá, uns 60% Como que é a sua rotina? Cara, agora eu tô numa rotina meio Tô dando rolê e tudo mais Mas eu não deixo de seguir a alimentação A dieta, os caras sabem que eu dou rolê Paro, marmita e tudo mais Mas assim, se eu quero competir mesmo e tudo mais Tenho que largar um pouco isso aí do gelado E manter firme aí só na questão de alimentação mesmo E treinar mais pesado Porque eu não tô treinando tipo no foco No ritmo de um atleta mesmo A diferença do descanso pro atleta É aquela parada da... Tipo assim, você construir músculo É contraproducente se você tá gastando energia, lógico, né? Sim, tem uma hora que precisa você descansar pra ter um reparo E é o que a gente tava falando Sobre sono Se tipo, você vai pra balada É legal Tem o seu lado bom É, mas depende do que você tá querendo fazer Qual que é o seu... Qual que é o seu objetivo Isso, muito obrigado, mano Qual que é o seu objetivo Aí vai depender Que nem ele tá falando Se ele tem o objetivo de melhorar o shape Ele vai ter que fazer alguns sacrifícios Vai ter que abrir mão de algumas coisas Tudo na vida se trata disso, tá ligado? Pra você construir alguma coisa grande Você tem um sacrifício Não tem jeito, mano Mas, mano Capacidade você tem isso Com certeza Posso coisas sobre alimentação Posso um pouco no meu treino também Então, acompanha lá Porta aberta aí Nossa, uma hora Pra quem quiser treinar Obrigado, hein, galera Pode deixar que eu vou vir aqui mais ou assim E aí, gostou das dicas? Bem demais, mano Tô aqui só aprendendo Tô aprendendo, velho O que ele falou aí Tá entrando aqui e ficando aqui Tô precisando melhorar, velho As poses Você entra com uma pose só Você tem uma pose só Você tem que treinar mais Você fica assim Sabe o que eu acho que você tem que aproveitar? Mas você fica lateralizado Começa a ver os Olympia Você pode ver que a maioria dos caras que são mais largos Eles giram um pouquinho É, você tem que ser rápido Uma cintura boa Mas é coisa que você tem que treinar Eu aconselharia você Quando você acordar Você treinar poses, tá ligado? Você se olhar no espelho E ficar E tentar Porque esse é um momento melhor Pra você ter concentração Pelo menos eu faço assim E vejo bastante Bacana Antes de dormir E quando acordar A gente tá em estado teta, né mano? É um estado de maior absorção De formação Lembrando aqui Um dos modímpos que eu não subi também Foi em relação à pose Eu já consegui colocar um shape Bem melhor do que eu tô agora Porém eu não subi Porque eu não sabia pousar E tudo mais Eu falei, mano Quero chegar lá Tipo completinho Pousando bem Com shape legal Tudo mais Porque é um conjunto Não adianta só você ter shape E não souber Dar o show ali no palco Então Mostrar os seus pontos fortes Exatamente O pose também é um treino, né? Treino de contração De mobilidade E aí? Finalizar aqui Queria pedir sua opinião E sobre É a primeira vez que você falou, né? Pra mim Que eu venho aqui na mansão, sim Primeira vez O que você achou Da energia Dos aparelhos Tudo Dá um resumão Achei a galera bem legal Todo mundo aqui me tratou muito bem Em relação à aparelhagem Que tem aqui Dá pra fazer um bom trabalho E eu Pelo menos eu treinei em braço Mas Quando eu vir treinar Outros músculos Também darei meu feedback Com certeza Aí você fala pra gente Se dá pra construir um atleta aqui Tá Com certeza, mano Um atleta se constrói na cabeça No coração Aí independente Se ele tem Uma barra e um haltero O cara consegue, tá ligado? Totalmente Pedaço de pau Qualquer coisa, velho Isso daí vai dar vontade do cara Tá ligado? Tem que ter sangue nos olhos Mano, eu queria agradecer você, mano Que isso, mano A gente vai meter o shape Em 50 dias Obrigado pelas informações também Eu acho que é mais de 50, viu? Não é 50 não, é mais Aqui até o final do ano Dá uns 60, 70 dias Demorou Não importa o dia Você quer retratar com esse shape Quer dizer, eu vou meter o shape Vou te passar um treinamento Específico pra você E eu vou te passar uma dieta também Demorou Aí qualquer dúvida Você fala comigo Vamos buscar essa parceria aí também Vai ficar mais completo, né, mano? Sim, tudo que puder ajudar Vai ser bom, né, mano? É isso É isso aí Satisfação, obrigado novamente, Lu Tamo junto Vai com Deus, bom descanso E volta sempre Sim, claro Você é brabo, seu irmão Você é brabo É nóis, mano Satisfação, tamo junto Comenta aí, galera Se vocês gostou Quer mais vídeo Dos caras pesados e bravos Comenta aí Quer mais a gente no canal? Quer mais ele? Quer mais cantreino? Quer mais cantreino? Só comenta aí, pai O cara correu do cantreino, hein? O cara correu do cantreino Tá bom É que tá demais Essa coisa aí Eu sou a gente Ah, valeu, segura Você tá me sentindo, né?